Opa, você conhece alguma dessas melodias que você me viu tocando aqui agora, é ou não é? Sim, elas são músicas e melodias do método Schmoll, da CCB, e do método La Re, ou La Ro, ou Lo Ro, sei lá como você quiser chamar. E sabendo da importância que é ter uma boa gravação pra escutar e acompanhar quando os meus alunos estão estudando uma peça, um estudo, eu gravei as principais e as mais complicadas melodias desses métodos Schmoll e La Re. Com boa qualidade de som e áudio e numa velocidade que dê pra você acompanhar, pra você prestar atenção e aprender com aquela gravação. Tem todas as melodias, as principais melodias que são as melodias. São as canções, não as lições. Lições de ligadura. Não, não. As melodias, aquelas que são complicadas. E quando você ouve uma boa gravação, você vê alguém tocando, aquilo te abre a mente, você entende melhor e consegue tocar junto, acompanhar, cantar, escutar. E você pode ter essas gravações pra você, pra sempre. Tudo isso mais barato do que você comer um lanche do McDonald's. Sim, é um preço absurdo que eu tô fazendo pra você que tá vendo esse vídeo aqui. Então, clica aqui ou olha aqui embaixo desse vídeo pra você saber como adquirir essas gravações e poder estudar e facilitar os seus estudos nesses métodos. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.